Com que roupa, com que roupa eu vou? Será que hoje tá frio? Será que hoje tá calor? Eu tenho certeza que o grupo 3 pergunta pra mamãe assim, mamãe, com que roupa eu vou hoje pra escola, né? E a mamãe fala assim, ah, hoje tá muito calor, vamos de uma roupa leve, uma regatinha, shortinho e uma sandalinha. É, né? Pras meninas. E pros meninos, uma regata, um short, um chinelo? Legal também, né? E quando tá frio, ui, tá chacoalhando aqui, e quando tá muito frio, tem que pôr um casaco, certo? Grupo 3. Então, a nossa atividade de hoje, do livro de experiência, é exatamente essa. Com que roupa que eu vou? Com que roupa que eu vou quando está chovendo? Com que roupa que eu vou quando está frio? Qual é a roupa? Aí vocês correm lá no guarda-roupa de vocês e vai procurar, né? Então, vamos lá. Ó, aprofitar aqui agora com a roupa de verão, ó. Então, camiseta da escola, camiseta curtinha, né? Aí, quando está muito frio, ó, aprofitar com a camiseta, com a calça do colégio, aí vamos vestir também o casaco. Ai, porque tá muito frio agora, ó. Esfrutou, aí a mamãe fecha o casaco, fechamos. E dá pra colocar também um lenço, né? Pra ficar bem quentinho, olha lá. Assim, como que a mamãe coloca um lenço, meu Deus? Assim, ó, como esfriou, né, grupo 3? E geralmente esfria quando chove, né? Amanhã, por exemplo, amanhã vai ser quarta-feira, aí vai chover. E vocês podem ter certeza que vai esfriar. E corre todo mundo lá colocar um casaco, um lenço, luva, meia, tênis. Nossa, será que vai fazer tanto frio assim? Depois vocês me contam, tá? No verão, é bem mais gostoso, né? A gente fica mais leve, com umas roupas fininhas, né? Tudo mais fácil pra correr, pra brincar. E a atividade do livro de experiência é exatamente assim. Com que roupa você vai, né? Com que roupa que eu vou hoje? Hoje tá calor. Vamos tirar todo esse lenço, vamos tirar o casaco. Aí, agora sim, né? Bem melhor, né? Mas essa é a proposta da atividade. Teve um tempo que a prof fez essa atividade e nós realizamos na escola um desfile de modas. Do inverno e verão. Aí, vocês poderiam se vestir aí em casa e fazer um desfile pro papai e pra mamãe. Com uma roupa de verão, um look todo de verão, bem fresquinho e um look de inverno. A prof colocou aqui o uniforme da escola, que é o que a gente usa no nosso dia a dia quando nós vamos pra escola, né? Por isso que a prof utilizou o uniforme. Mas aí, na casa de vocês, vocês podem utilizar qualquer coisa. Vamos buscar lá no guarda-roupa? Luva, meia, toca, bota pro inverno, ou tênis, ou um sapatinho, né? E pro verão, que tal colocar um biquíni? Porque também é sugestivo aqui, ó, do nosso livro de experiência. Quando está chovendo, a gente coloca capa de chuva, usa o guarda-chuva. E quando é verão, a gente vai pra praia, né? Nós vamos pra praia no final do ano, janeiro ali, né? Se Deus quiser, nós vamos pra praia. Não vai mais ter vírus nenhum pra atrapalhar nossos passeios. Colocamos biquíni, chapéuzinho pra proteger do sol, óculos escuro. Passamos protetor solar pra proteger a nossa pele. Entre muitas outras coisas que nós fazemos no verão, né? Essa atividade aqui, grupo 3, onde a criança está com o guarda-chuva, vocês vão desenhar mais gotinhas de chuva, tá? Então, vocês vão pegar o lápis de cor azul, ou a canetinha, ou até mesmo tinta azul, pinta a pontinha do dedo e faz as outras gotinhas de chuva que está faltando aqui. Porque essa chuva tá muito fraquinha, né? Nem precisa de guarda-chuva. Vamos fazer ela ficar bem forte? Vamos desenhar bastante gotinhas de chuva? E aqui nessa outra atividade aqui, com a menina de biquíni, que ela está na praia, vocês vão desenhar a outra metade do sol que tá faltando aqui. Que cor é o sol? Vocês lembram? Vocês já olharam pro céu e perceberam a cor do sol? Isso mesmo, o sol é amarelo, tá? Igual aqui, ó, laranja com amarelo. É assim que vocês vão desenhar. Tá bom? Combinado, então? Espero ver essa atividade concluída, tá? Bem legal. E que vocês se divirtam desfilando vários looks de inverno, verão, sol, chuva, calor. Do jeito que vocês quiserem brincar aí na casa de vocês, tá bom? Beijos, grupo 3. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.